Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar do Lado a Lado com. Este webinar é o segundo webinar que este ano nós desenvolvemos na área da promoção da saúde mental. Em nome do Presidente da Secção Regional do Centro, o Enfermeiro Ricardo Correia de Matos, quero agradecer todos os participantes, também agradecer em nome individual cada um dos elementos aqui presentes connosco, a Enfermeira André Maravilha, a Enfermeira Cristina Crespo, mais conhecida pela nossa equipe, a Enfermeira Tânia Morgado e a Enfermeira Rosa Simões. Muito obrigada a todos por terem aceito este convite da Mesa da Assembleia Regional para desenvolvermos aqui este nosso webinar. Este projeto do Lado a Lado com é um projeto que a Mesa da Assembleia Regional tem desenvolvido desde 2017, por isso é um projeto que tem sido extremamente enriquecedor na partilha aqui de conhecimentos, na partilha de experiências, na partilha clínica de cada um de nós. Tem sido um momento de grande enriquecimento profissional para cada membro da nossa secção regional do centro e não só. Este webinar tem uma particularidade, é um webinar com o título Rumo ao Futuro e a Importância da Promoção da Saúde Mental em Crianças e Adolescentes, e é um webinar que, apesar do formato online, tem uma particularidade, foi aberto para as inscrições de membros e não-membros, ou seja, nós poderemos ter aqui connosco presentes, não só enfermeiros, mas também outros cidadãos. Por isso, bem-haja a organização, a todos os elementos que organizaram este webinar, e não posso deixar de fazer aqui um agradecimento especial a todos os membros do órgão social que represento, em que eu sou a Presidente, da Mesa da Assembleia Regional, o enfermeiro Nuno Pereira, a enfermeira Cristina Rosário, a enfermeira Paula Cristina, a enfermeira Silvia Toscano, o enfermeiro Pedro Sardo, o enfermeiro Hugo Neves, e também os enfermeiros que estiveram connosco no primeiro mandato, o enfermeiro Marco António, e o enfermeiro Maurício Alves, que nos ajudaram aqui a melhorar este nosso projeto. Aproveito também este momento para vos alertar que no final deste webinar vão ter a possibilidade de preencher um breve questionário de satisfação do evento, o que para nós carece de uma extrema importância, porque só com, de facto, com a honestidade e a transparência e a avaliação crítica de todos os membros é que nós podemos, de facto, melhorar aquilo que nós vamos desenvolvendo, de facto, não é? Não nos podemos esquecer aqui do nosso ciclo de qualidade do PDCA, não é? E só com as sugestões de melhoria que todos nós vamos aqui aprendendo uns com os outros e na verbalização de cada um é que, de facto, podemos melhorar. Também dizer-vos que, apesar de ser um formato online, por favor, usem o chat para colocar todas e quaisquer questões, pedidos de esclarecimento, dúvidas, não se acanhem. Esta vossa grande, esta mega equipa que aqui está convosco vai, certamente, vos ajudar a perceber um bocadinho melhor daquilo que é esta grande temática. De facto, a saúde mental tem uma importância extrema em cada um de nós e não só face àquilo que foram os últimos anos de vivência da Covid, a saúde mental regulou-se e cada vez mais se revela de extrema importância para a saúde da nossa sociedade e do mundo. E é com estas palavras que me passo a palavra aqui à enfermeira Tânia Morgado, a nossa moderadora do evento, e agradecer, mais uma vez, todos vós aqui presentes, quero todos os participantes e todos aqui os postantes e moderadora. Bem-anjo a todos. E um também, já agora, um agradecimento especial à nossa colaboradora da Secção Regional do Centro, a nossa Patrícia Ramos, que tem sido sempre com muito cuidado e muito carinho, e também a nossa Elisabete Neves, já me estava a esquecer, peço desculpa, que tem sido sempre com enorme carinho, competência e profissionalismo que nos tem ajudado aqui a desenvolver estes nossos projetos e atividades. Bem-anjo a todos. Aproveitem este momento, que vai ser certamente muito enriquecedor para cada um de vocês, porque para mim já está a ser. Muito obrigada, até já. Muito obrigada, enfermeira Ana, por estas palavras tão calorosas. Um cumprimento especial a todos. Eu sou Tânia Morgado, trabalho no serviço de pedopsiquiatria do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Sou enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. E realmente esta área é muito cara pela experiência, quer no serviço e no meu hospital, quer também pela investigação que tenho vindo a fazer, também de promoção da saúde mental e da literacia em saúde mental. Realmente quero, antes de mais e antes que me esqueça, felicitar a secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros pela organização do evento e por este convite. E agradecer a todos os colegas e reiterar este agradecimento que a enfermeira Ana também já fez, a todos os colegas que nos estão a acompanhar neste final de dia. Realmente só assim é que faz sentido. É por vós que faz sentido estarmos aqui. E tentaremos ter aqui uma conversa entre nós, deixando então este espaço para as vossas partilhas, comentários, questões. E começo também por agradecer o privilégio de estar com estes colegas, com a enfermeira Rosa, a enfermeira Cristina, a enfermeira Andréia. Vou tratar-vos por tu, pedir aqui já a autorização para isso e para esta informalidade. E realmente começar aqui por apresentar-vos também, para depois termos aqui uma conversa entre nós e podermos ir partilhando aqui alguns pontos de vista. Vou começar por apresentar então a enfermeira Rosa Simões. O enfermeiro Andréia não leva a mal, eu vou começar pelas senhoras. Então a enfermeira Rosa é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica desde 2009, é doutora em ciências de enfermagem, também com o título de especialista no ensino superior na área de enfermagem, com uma pós-graduação em gestão e administração de serviços de saúde. Trabalhou vários anos no serviço de agência do centro hospitalar universitário de Coimbra e também na Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, nas Irmãs Hospitaleiras em Condição Nova. É atualmente professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, com quem já colaborava há vários anos. Elemento da equipa coordenadora do projeto Mais Contigo, um projeto amplamente implementado a nível nacional e internacional e com evidência de ganhos em saúde mental dos adolescentes. Investigadora na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e da Farmagem, realmente com muita investigação e diversas publicações nesta área. É uma referência para nós, sobretudo na área da saúde mental, e especificamente também na área dos comportamentos suicidários. É um gosto estar aqui com a Rosa. A enfermeira Cristina Crespo, é enfermeira especialista em enfermagem comunitária, desde 2007, mestre em saúde pública, pós-graduada em intervenção humanitária e trabalha desde 1999, sendo que até 2011 na área hospitalar e desde essa data já na comunidade. Integrou a Unidade de Cuidados na Comunidade de Celas em 2015, onde se mantém atualmente como coordenadora. É responsável pela saúde escolar no Centro de Saúde de Celas, então desde 2011 já integrou a coordenação da Equipa Regional de Saúde Escolar em 2019. Como áreas de pesquisa e intervenção para evitadas, tem-se dedicado à saúde pública, comunitária, à promoção da saúde e prevenção da doença, com um trabalho também nacional e internacional na área de cooperação, de formação de profissionais de saúde, educação para a saúde. E desde 2015 é facilitadora do Programa Básico para Pais dos Anos Incríveis e desde 2022 do Programa Mais Família Mais Jovem. É também dinamizadora do Projeto Mais Contigo, já há cerca de 10 anos. Tem publicado também vários artigos no âmbito da intervenção comunitária e realça aqui em particular o livro Partir em Missão Humanitária, já de 2006, mas que partilha uma experiência muito interessante. Então passando aqui ao enfermeiro André Maravilha. É também especialista e mestre em formagem de saúde mental e psiquiátrica. Trabalha na área da pedopsiquiatria. Trabalhamos em serviços irmãos, nomeadamente no serviço partilhado para adolescentes e jovens adultos, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. É também professor convidado na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, coach profissional em saúde mental pelo Instituto de Ciências Comportamentais e Gestão e dinamizador de diversas sessões de sensibilização no combate ao estigma e na promoção da saúde mental. É um empreendedor e então criador do projeto podcast digital Deu-me para isto e mais recentemente também do podcast Almoço de Pais. Bem, chegando aqui então ao nosso tema e àquilo que nos traz hoje, e porque não serei eu a falar, temos que dar a palavra aos meus leitores, palestrantes, só dizer-vos aqui que sabemos relativamente às questões da infância e adolescência, elas representam fases de vida críticas para a saúde mental. Sabemos que nestas fases ocorre um rápido crescimento e desenvolvimento a vários níveis, contribuindo para a aquisição de várias competências cognitivas, emocionais, sociais, e sabemos que segundo a União Mundial de Saúde, cerca de 10% das crianças e adolescentes experienciam uma perturbação mental, sendo que a maior parte delas não procura ajuda e não recebe assim então ajuda profissional. A evidência também nos diz que cerca de 80% dos problemas de saúde mental do adulto surgem até aos 15 anos de idade e que metade até já estavam presentes antes dos 5 anos. Realmente estes dados são preocupantes. É neste sentido que dirijo aqui a primeira questão, então ao nosso colega André Maravilha, e pedi-lhe que nos realizasse assim um breve enquadramento na sua visão do que é ser criança e adolescente atualmente, em pleno ano 2023, e quais os problemas de saúde mental que vão surgindo, com que nos deparamos, e pensando até aqui em principais fatores que possam ser fatores precipitantes, como é que por outro lado, e agregando, e partindo até da sua experiência como enfermeiro, especialista em enfermagem, se não está em psiquiátrica, nos consegue aqui dar alguns contributos e partilhar connosco aqui a sua reflexão? Passo-lhe então a palavra. Bem, boa noite Tânia, já estamos aqui a escapar no tu e no você. Vamos voltar rapidamente ao tu, para tornarmos isto obviamente sério, mas o mais informal possível. Dar as boas noites também aqui à secção regional do centro, agradecer obviamente o convite, dar um grande abraço aqui a este grande e vasto auditório, que estão quase 700 pessoas a ouvir-nos, portanto, com uma grande responsabilidade deste lado, para partilharmos experiências, para partilharmos ideias, e obviamente cumprimentar aqui as minhas colegas todas de painel. Acho que só não conheço pessoalmente a Cristina, mas de resto já nos conhecemos bem, somos colegas acima de tudo, e já andamos a palmear há muitos anos nesta área da saúde mental, da infância e da adolescência. Indo diretamente à questão e não querendo fugir, achei curiosa esta ideia de o que é que é ser a criança e a adolescente em 2023, porque se pegarmos na teoria, na verdade não mudou assim tanto, não é? As definições dos diversos autores são muitos tanques ao longo do tempo, são definições que já vêm de base, são momentos de vida, são transições, neste caso entre a criança, entre a infância e a adolescência, que são inubitavelmente e invariavelmente a acontecer a cada um de nós. Portanto, em termos teóricos isto não mudou muito até 2023. O que mudou foi essencialmente a sociedade em que esta criança e este adolescente se foram inserindo, não é? As grandes revoluções sociais desde sempre marcaram também a forma como estes jovens foram aparecendo, não é? E se tivermos aqui em conta a nossa infância e a nossa adolescência, é bastante diferente daquilo que hoje em dia nós encontramos nestes miúdos. e trato-os caminhosamente por miúdos, sem qualquer sentido pejorativo. E o que nós encontramos são jovens, a primeira palavra que me vem à cabeça são jovens digitais. São crianças e adolescentes com um sentido de tempo muito diferente do tempo que se quer viver há 10, 20 anos atrás. Apesar de continuarmos a olhar para o relógio e um minuto continuar a ter 60 segundos, a verdade é que isto, o que se verifica é uma afogadilha de estímulos, de informação, que nos leva a nós, profissionais, pessoas e também familiares, a grandes desafios que é com que jovem, com criança e com que adolescente é que eu me estou a deparar, não é? E muitas das vezes ainda temos alguma, penso eu, sem ser aqui bastante pejorativo uma vez mais, temos muito esta ideia de ainda sermos os donos do conhecimento daquilo que é melhor para esta criança e para a adolescente. Verdadeiramente o adulto tem este papel fundamental, não é? De segurizar, de regular esta criança e este adolescente, desenvolvê-lo ajudando a ele próprio a criar limites e a fazer com que se sinta o mais seguro possível no mundo, mas ao mesmo tempo é cada vez mais dado, felizmente, este papel fundamental que a criança e o adolescente têm na nossa sociedade, porque até há muitos anos atrás, como sabemos bem, a criança era simplesmente alguém que tinha que aprender, o adolescente era alguém que tinha que cumprir e hoje em dia não é bem assim, não é? Nós olhamos para estes poços verdadeiros de informação, com uma capacidade de apreender estímulos e de aprendizagens que há muitos anos atrás não eram viáveis e ainda bem, é sinal que nos estamos também a desenvolver, que nos leva hoje em dia, e diretamente à tua questão, Tânia, a ter, eu não diria crianças e adolescentes melhores ou piores do antigamente, mas certamente crianças e adolescentes diferentes. E assim será nos próximos anos que possamos aqui passar neste belo planeta. É assim o conservemos, na verdade. Quanto aos principais problemas, o que é que nós, pelo menos da minha experiência, o que é que nós temos verificado? Essencialmente aqui desde a questão pandémica, que até há muitos anos atrás isto era algo obscuro, em traspas desta questão da saúde mental, isto aflorou muito com as questões da pandemia e lá está. Mais uma vez a diferença e o gap geracional permitiu também isto, isto é que se fala verdadeiramente de saúde mental de outra forma. E os miúdos não tiveram grandes dificuldades em se chegar também a eles à frente, porque às vezes temos a ideia que há, os adultos é que promoveram este conversar de saúde mental. Sim, nós somos facilitadores destes temas, mas os miúdos já nos traziam sinais e sintomas muito dispares, simplesmente não estávamos disponíveis para os ouvir. E que sinais são estes? Essencialmente as alterações a nível comportamental, que muitas das vezes são tudo e também não são nada. E aqui estamos a falar, obviamente, que muitos dos sinais e sintomas de sofrimento mental começam muitas vezes pelo agir, pelo comportamento, e aí estamos a falar essencialmente da criança. expressa muito o seu sofrimento mental, quer, por exemplo, num simples brincar, quer na interação com o adulto, quer na interação também com os colegas no jardim de infância e na escola. Ou seja, muitos destes sinais parodrómicos, ou seja, destes sinais de base, estão muito espelhados na parte comportamental. E depois no adolescente vamos espelhando através da fala, através do seu desenvolvimento e da capacidade de reflexão e de partilha, devendo que temos cada vez mais jovens, e tu próprio enunciaste isso, um em cada cinco portugueses tem sinais de sofrimento mental, e aqui estamos a incluí-los todos mesmo, de sofrimento mental ou mesmo doença mental. E aí surgem mais os quadros a nível da ansiedade, os quadros depressivos, a sintomatologia também de tristeza, muitas vezes é aqui ainda muito baralhada com a parte da depressão, mesmo a questão da ansiedade, o que é que é a ansiedade dita normal e a ansiedade patológica, e essencialmente, nos últimos tempos mais aflorada a questão dos comportamentos autoalusivos, muito bem trabalhados por muitos de nós também neste fantástico programa de Mais Contigo, na prevenção dos comportamentos suicidários. Portanto, são sinais e sintomas que há muitos anos atrás já existiam, mas de certa forma não eram, não apareciam, não eram espelhados da forma que são espelhados hoje, porque hoje em dia temos também este manancial de acesso à informação e de capacidade de partilha que não tínhamos antigamente. Fatores que potenciam isto? Eu podia ir pelo lado cómico e dizer que as questões das alterações climáticas podem ser justificação para tudo isto, mas obviamente isto seria muito pouco científico. Mas a verdade é que os fatores verdadeiramente que temos observado na parte dos artigos, na parte da ciência, o que me vai falando é a própria mutação que a sociedade vive ao nível das relações interpessoais. Têm sido muito dispares, têm sido... Lá está mais uma vez, eu não gosto de utilizar melhores nem piores, mas são certamente diferentes, mas acima de tudo são potenciadoras de um maior ou menor sofrimento mental, a maior ou menor disponibilidade que temos. E não falo propriamente das crianças e dos adolescentes, mas falo mesmo dos próprios adultos em os ouvir, são certamente fatores potenciadores para que estes sinais e sintomas também surjam e que a saúde mental hoje em dia esteja na ordem do dia de uma forma, diria, muito mais suave, de uma forma muito mais despida de preconceitos. Isso é um dos fatores positivos que podemos tirar aqui em 2023. Já falámos disto de uma forma muito mais... Como sempre deveria ter sido falado, de uma forma aberta. Portanto, são esses potencialmente os fatores que eu vou reconhecendo e obviamente os fatores individuais de cada criança e cada adolescente no seu próprio meio em que está envolvido, a sua predisposição genética, muitas vezes envolta num ambiente mais ou menos propício a este sofrimento ou doença mental, pode ser disputado. Não sei se queres já pegar aqui no nosso trabalho, mas se calhar acho que já meti aqui muita faladura e a ideia também aqui é não termos um monólogo, temos aqui uma conversa, portanto, não sei se queres pegar um pouco já nisto. Sim, André, obrigada, porque sem dúvida nenhuma que esses fatores são muito importantes e quando nós conseguimos reconhecer quais desses podem ser protetores ou quais desses podem ser de risco, não é? E podermos intervir aqui precocemente. E tu falaste em várias coisas, também quer nos individuais, quer nos familiares e de contexto, não é? Da própria sociedade, e são muitos, efetivamente, até as alterações climáticas podem gerar também alterações a este nível, pegando no teu comentário. Mas, efetivamente, se nós conseguimos perceber isto, também vamos percebendo aqui áreas de intervenção e percebendo também algo que tu disseste que é muito importante, não é? Que quanto mais cedo pudermos intervir, melhor, a vários níveis, não é? E aqui relacionando com esta questão e a questão da promoção da saúde mental e da prevenção de doença terem este retorno, quanto maior em termos de resultados, quanto mais cedo for implementado na vida destas crianças e adolescentes, evitando aqui, realmente, potencialmente, o número maior de problemas de saúde mental mais tarde, se calhar podíamos agora dirigir aqui uma questão para a Rosa, para que ela nos pudesse falar aqui um bocadinho sobre isto e também o que é que nos vai dizendo aqui, evidência científica, como é que podemos efetivamente promover a saúde mental, recorrendo a programas que possam ser avaliados, e vivenciando ganhos em saúde e que, por isso, podem ser replicados, não é? E como é que nós podemos aqui investir nesta área? Rosa, obrigada. Doutor Palavra. Ok, muito obrigada, Tânia. Tenho que começar por cumprimentar todos os presentes, por agradecer à Secção Regional do Centro esta oportunidade de estar aqui convosco e de podermos, no fundo, eu penso que dar resposta àquilo que foi um dos objetivos que nos foi lançado, que é darmos a nossa visão sobre a operacionalização daquilo que é a promoção da saúde mental em crianças e adolescentes nestes diversos contextos de trabalho e, como a Tânia falou muito bem, tem sido o nosso contexto, o nosso trabalho e a forma como temos desenvolvido e operacionalizado esta promoção da saúde mental. Eu começo dentro daquilo que também é um bocadinho o meu estilo pessoal, por falar um bocadinho nestes conceitos, porque é comum haver alguma confusão entre os termos promoção de saúde mental e prevenção da saúde mental. Confundem-se, são abordagens diferentes, mas, contudo, são complementares e elas beneficiam-se mutuamente. É certo. No entanto, eu tenho trabalhado muito a promoção da saúde mental e a prevenção de comportamentos de risco, nomeadamente os comportamentos suicidários, como a Tânia também já falou, e acho que é muito importante que os enfermeiros e todos os profissionais de saúde façam esta distinção entre promoção da saúde, que é uma intervenção que pretende melhorar variáveis e melhorar um desenvolvimento positivo, reduzindo, como a Tânia acabou de dizer há bocadinho, fatores de risco e potenciando fatores de proteção, mas também abordando os determinantes da saúde mental positiva, criando condições de vida e ambientes que sejam favoráveis a um crescimento saudável, a uma aprendizagem de como lidar com situações adversas ao longo da vida que, como sabemos, vão ser recorrentes. E esta promoção da saúde é particularmente importante nesta fase em que estamos a falar, nas crianças e adolescentes, porque também, como o André disse bem, eles são muito permeáveis, este tipo de intervenção. Estão numa fase em que absorvem, replicam, ensinam e, portanto, tornam-se uns veículos favoráveis, muito favoráveis para que haja este tipo de intervenções. A aprendizagem de formas positivas de lidar e deve começar sempre o mais precocemente possível para que esta aprendizagem seja efetivamente realizada e possa ser replicada. Já a prevenção, e como há bocadinho falei, muito mais numa ótica de prevenção da doença e aqui em que os profissionais se preparam para identificar sinais de sofrimento mental e intervir precocemente nos problemas de saúde mental que possam identificar. Também, obviamente, promovendo o bem-estar, a qualidade de vida, mas aqui, mais numa ótica de evitar o progresso da doença, reduzir as consequências, numa ótica de prevenção de comportamentos de risco nos quais se incluem os comportamentos suicidários e a prevenção já mais dirigida a estes fatores. Também, clarificar só um bocadinho, quando falamos em prevenção, falar sempre em prevenção universal. Eu digo isto porque vou, quando falo nesta ótica, penso, por exemplo, o programa Mais Contigo é um programa de prevenção universal que se aplica e é destinado à população em geral, a todos, sem uma análise prévia do risco, a todos, sem exceção, em que se considera que toda a população tem o mesmo risco para. A prevenção seletiva, já destinada a segmentos da população geral e a população indicada, efetivamente já destinada a populações com comportamentos de risco, por exemplo, ao nível dos comportamentos suicidários, envolve já estratégias como intervenção clínica, acompanhamento dessas pessoas, e então prevenção universal, prevenção seletiva e indicada. Estes níveis, e isto também, que usamos muito esta terminologia ao nível do Mais Contigo, compreende três níveis, a prevenção, prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária e o Mais Contigo inclui-se na prevenção primária, que é uma estratégia para evitar a doença e o comportamento, em que, como já dissemos, minimizam-se os fatores de risco e maximizam-se os fatores protetores. Ao nível da prevenção secundária, já trabalhamos com a detecção precoce de pessoas em risco, ou que já adotaram esse comportamento, por exemplo, no estudo que desenvolvi ao nível do doutoramento, foi um estudo de promoção de prevenção secundária, nesta ótica, e depois a prevenção terciária para evitar sequelas, e aqui, por exemplo, nos comportamentos suicidários, que é sempre a minha área em que me centro mais, já seria dirigido, ou seja, já não seria dirigido ao indivíduo, mas sim aos sobreviventes numa ótica de pós-venção. E pronto, saber-se que estas terminologias é muito importante que sejam apreendidas pelos profissionais para que possam ser usados estes termos de forma correta e com as intervenções que fazem sentido. Existem muitas orientações a nível teórico que dizem que sempre que eu utilizo estratégias de prevenção seletiva, que eu devo utilizar no mesmo contexto estratégias de prevenção universal, mas no fundo o que eu retiro disto é que todos, sem exceção, devem ser alvo destas intervenções de prevenção universal. E isto é para mim a mensagem mais importante. Depois, em relação à segunda questão, que é algo que para mim é muito importante, tem a ver com essas evidências científicas que fortalecem a importância de se investir nesta área. Tal e qual como disse o André, tal e qual como disse a Tânia, existe na última década um aumento da incidência crescente de perturbação mental nestas faixas etárias, provavelmente também uma maior atenção dos serviços de saúde para a sua identificação e para a sua valorização, contudo, isto leva-nos à necessidade de implementar abordagens preventivas e globais de saúde mental nestas faixas etárias. Para isso, é fundamental e penso que estarão todos de acordo comigo, um investimento urgente nestas estratégias de promoção de saúde mental em todos os setores, não apenas na saúde que é aquele em que nós estamos, mas naturalmente sendo esta uma área tão complexa, é fundamental que haja uma abordagem de toda a sociedade à prevenção e à promoção de cuidados. Também a integração e ampliação das intervenções baseadas nas evidências para mim e percebe-se também o meu percurso profissional tem-me levado neste caminho de sentir sempre muita necessidade de me apoiar em evidências que fortaleçam aquilo que são as minhas ideias, que fortaleçam ou por outro lado as contrariam e isso também é importante para mim. E depois, naturalmente, combate ao estigma em torno da doença mental que acaba por ser uma das principais barreiras a que existam estas intervenções estruturadas, sustentadas, sustentáveis e que nos permitam efetivamente fazer um trabalho que seja organizado, que seja efetivamente aplicado a todos porque efetivamente estratégias de prevenção universal que são indicadas para todos, sabemos que na prática não conseguimos no nosso dia-a-dia como profissionais de saúde fazer valer esta ideia e esta necessidade. As evidências ao nível da promoção da saúde mental e era isto que eu gostaria também de partilhar com os colegas porque penso que é fundamental para nortear a intervenção de cada um no seu contexto e preparar, elaborar, formular projetos e programas que efetivamente respondam àquilo que do ponto de vista das evidências nos mostra que é mais eficaz, tem mais eficácia junto a esta população alvo. E então fundamental trabalhar ao nível das intervenções, trabalhar variáveis que produzam resultados mais positivos em saúde mental como sejam as competências interpessoais, a regulação emocional, a educação sobre vários temas como o álcool e outras substâncias, a questão da literacia digital, a resolução de problemas, treinos de assertividade, gestão do stress, capacidades de enfrentamento, portanto variáveis que efetivamente têm do ponto de vista científico mais efeitos na saúde mental das crianças e adolescentes. Que estes programas sejam sempre adaptados em termos de intensidade àquilo que são as necessidades daquela população, mas também adaptados à sua fase de desenvolvimento de criança ou adolescente. Do ponto de vista científico, sabemos que idades mais jovens devem privilegiar-se intervenções que desenvolvam e que treinem competências sociais e emocionais. Para idades mais avançadas, já trabalhamos outras competências, nomeadamente, além destas, sempre, naturalmente, mas a resolução de problemas, habilidades interpessoais como treinos de assertividade que são fundamentais para a vivência e para o futuro. Portanto, variáveis que tenham influência, adaptadas à fase de desenvolvimento, existem muitas evidências que nos dizem que a abordagem múltipla de psicoeducação e treino de competências torna-se mais eficaz em termos de resultados e penso que esta questão da psicoeducação é fundamental pelo aumento da literacia e por tudo o que isso traz depois em termos de comportamento e de adesão. Estas intervenções majoritariamente têm melhores resultados na escola e se envolverem toda a comunidade e toda a comunidade significa familiares, comunidade educativa, profissionais de saúde, que sejam interativas, que promovam adesão, bons níveis de motivação para esta população é fundamental porque senão as taxas de abandono crescem de uma forma gigante. Alguns autores evidenciam muito a possibilidade de envolver as crianças e os adolescentes não só na implementação mas também a quando o processo de concessão e isto é muito interessante ouvi-los antes, perceber quais são as suas expectativas, quais são as suas vontades, o que é que gostam de fazer. Naturalmente e pela necessidade de associarmos a investigação à prática clínica que é fundamental, a necessidade de usar instrumentos de avaliação que sejam apropriados, que sejam validados para esta população e também depois, em meu entender, existem atualmente muitas evidências que nos dizem isto e falámos já bocadinho na era digital, mas a utilização das mais recentes tecnologias de comunicação como intervenções de base digital. Alguns autores optam por um estudo misto, por intervenções mistas, mas efetivamente nesta população eu também acredito muito nisto e vou, tenciono, partilhar algumas ideias sobre isto, a utilização das novas, que já não são novas, das tecnologias de comunicação, novas eram há 10 anos atrás, agora já não são, permitem efetivamente um maior envolvimento, uma maior participação. E depois, para terminar esta questão muito importante para mim, a garantia e a influência que todos os profissionais de saúde podem e devem ter ao nível das políticas de saúde, criando, garantindo políticas que favoreçam esta promoção da saúde mental, infraestruturas de apoio que normalmente existem na comunidade e nem sempre conseguimos vê-las dessa forma, para se poder intervir então em grande escala nestas áreas da promoção e da prevenção e garantindo a aplicabilidade e a sustentabilidade dos programas. Isto é muito importante. A sustentabilidade dos programas, por mais boa vontade que os profissionais de saúde tenham, só existe se existirem financiamentos, se existirem apoios da comunidade, apoios dos outros setores comunitários. Uma das medidas que para mim é cada vez que eu penso mais nela como sendo um grande favorecedor deste tipo de trabalho tem que ver com a incorporação destas estratégias de promoção de saúde mental no currículo escolar. Ou seja, a incorporação da saúde no currículo escolar e isso permitiria facilitar em larga escala aquilo que é o nosso trabalho. Porque neste momento para implementar um programa de promoção de saúde mental eu tenho que negociar caso a caso com cada escola, com cada agrupamento de escolas, tenho que negociar com todos. Cada tempo letivo que eu vou usar e isso efetivamente prejudica a implementação deste tipo de estratégia e de intervenção. Sabemos que efetivamente a Organização Mundial de Saúde diz-nos que isto é tudo muito importante mas mais de 40% dos países não têm políticas que incluam a saúde mental e apenas 10% dos países têm políticas que incluem crianças e adolescentes. Não sei bem em que patamar é que Portugal se encontra mas efetivamente naquilo que depende de mim intenciono continuar a lutar por melhorar as nossas taxas de participação e promoção de saúde mental. Tânia, penso que respondi. Qualquer das formas estou disponível para as questões que forem colocando os colegas. Obrigada. Muito obrigada Rosa foram tantas ideias que ainda estou aqui também a processar mas fazer aqui um breve comentário porque eu acho mesmo muito interessante esta ideia podermos intervir nos vários níveis e que nós intervimos no contínuo de saúde doença e daí que este contínuo faz sentido as intervenções serem também ajustadas a estas necessidades por um lado e por outro lado às questões desenvolvimentais das crianças e adolescentes isso é fantástico e essa preocupação é muito importante até pegando até no que o André também dizia aquela questão do comportamento isso numa fase inicial da vida as questões comportamentais são mais visíveis depois também trabalhamos questões emocionais e até ao nível cognitivo quase aqui pensando questão do pensamento de emoção e comportamento e tentar intervir a estes níveis com os diferentes atores e articulando com a comunidade e isto é fantástico sim e se calhar aqui passava já para ligar à questão que tinha aqui para a Cristina Kitty o envolvimento realmente dos cuidados de saúde primários porque nós temos que e se calhar eu e o André que trabalhamos em contextos diferenciados num contexto de treinamento de pedopsiquiatria sentimos muitas vezes a necessidade da intervenção que deveria ter acontecido antes e depois e este follow-up e esta articulação com a comunidade e com quem efetivamente está mais próximo das crianças e adolescentes uma vez que nós intervenimos mais em crise e quantas vezes o André deve sentir o mesmo quantas vezes sentimos a necessidade de continuar a acompanhar aqueles adolescentes perceber o seu percurso de articular com os colegas da comunidade e perceber como é que a evolução está a acontecer e realmente ter aqui esta visão da Cristina também para nós é muito importante e por isso Cristina perguntava-te aqui nesta tua ótica e até desta necessidade como a Rosa dizia de investimento na promoção da saúde mental o que é que achas e como é que podes também dar testemunho dos projetos que vais desenvolvendo na comunidade e desta articulação que vamos fazendo podendo até aqui identificar forças fraquezas e darmos aqui o teu testemunho tão importante e a tua visão tão importante da comunidade Cristina obrigada Ainda não te estamos a ouvir Ainda não ouvimos Cristina Agora penso que estarão a ouvir-me Sim, obrigada Ok Muito boa noite a todos Agradecer imenso à Ordem dos Enfermeiros por ter convocado esta mesa Acho que é muito interessante o tema é muito prioritário e agradecer aos colegas de painel e sobretudo até estar lá em casa mais de 700 700 pessoas que estão a investir na saúde mental e que se preocupam com esta área e querem trabalhar esta área Eu sou felicíssima posso dizer estou muito feliz Então eu sou uma das privilegiadas porque em 2011 caí de paraquedas nos cuidados de saúde primários e fui logo convocada para um curso que se chamava curso de formadores ou facilitadores mais contigo Nessa altura eu não fazia ideia do que era saúde escolar nunca tinha trabalhado em escolas e de repente aprendi na altura chamava-se projeto depois evoluiu para programa aprendi-se com os melhores aprendi como se trabalha e a Rosa Simões é uma das pessoas que pertence à equipa mais contigo é uma honra estar na mesa com ela e dizer que é muito bom quando de repente percebemos para intervir em saúde mental independentemente de ser na promoção ou na prevenção temos de intervir em todos os stakeholders em todas as partes interessadas nos docentes e não docentes nos encarregados de educação nos jovens e famílias portanto é fundamental todos estarem envolvidos porque só numa ação concertada conseguimos realmente o bem-estar de todos e as mudanças e aquilo que eu senti com mais contigo é que não fazia sentido fazer ações de saúde escolar avulso uma hora por turma ou ações isoladas desintegradas não fazia sentido fazer uma intervenção baseada na evidência e fazer intervenção sistemática neste momento posso dizer-vos que fiz assim as contas por alto mas desde o 2011 já interviam mais de mil alunos no programa mais contigo este ano em programa vamos ter todas as escolas do Parque de Celas estamos muito felizes que vão ser 300 alunos em programa e efetivamente ao longo das cinco sessões os jovens trabalham a questão do autoconceito da importância de nos colocarmos no lugar do outro no jogo dos conjuntos da empatia o saber pedir ajuda quando realmente estamos a vivenciar um problema um sentimento de tristeza mais duradouro a quem podemos pedir ajuda que não temos de ter vergonha de pedir ajuda o estigma da doença mental como já foi aqui dito e ao fim do programa todos os professores são é unânimo que a turma está mais unida as pessoas expressam melhor aquilo que sentem que as preocupa há mais respeito entre todos e portanto esses ganhos são evidentes eu ontem estava a reunir com uma das minhas escolas uma das coordenadoras da minha escola para planear o novo ano portanto eu reúno com as coordenadoras do programa de educação para a saúde de todas as escolas no início do ano e fazemos a contratualização quais são os projetos e programas que vamos desenvolver para as várias faixas etárias e ela dizia-me o dia mais contigo este ano foi tão especial e não fizemos nada de especial fizemos umas borboletas em que cada um dos alunos escrevia sinto-me orgulhoso porque ou tenho orgulho em mim porque e o que é certo é que essa exposição naquela escola espalhou-se não foi só para os alunos do sétimo ano participaram os assistentes operacionais participaram pais professoras de educação visual foi um momento muito bonito foi montada a exposição realmente uma exposição uma obra de arte no wall da escola e foi impactante são ações simples que realmente nós podemos efetuar e promover e sobretudo facilitar não somos nós que temos de dinamizar tudo profissionais de saúde escolar queria dizer a todos os colegas que nos estão a ouvir que efetivamente nós podemos aprender com estes cursos baseados em evidência podem alguns colegas estar aqui a pensar então mas a colega Cristina não é especialista de saúde mental o que é que ela aqui está a fazer outros profissionais quando formados quando capacitados podem dar a tal resposta universal que falávamos há pouco ok quando eu noto que tenho no gabinete do aluno alunos a expressar sofrimento mental que necessitam de outro tipo de intervenção quem é que eu contacto a Tânia Morgado a nossa moderadora de mesa que é a minha consultora e ela apoia-me na tomada de decisão ou Tânia achas que este jovem deve ser encaminhado para a equipa de saúde familiar para o psicólogo do centro de saúde achas que deve ser uma referenciação do médico para a pedopsiquiatria portanto a importância de sabermos encaminhar de falarmos uns com os outros de pedirmos ajuda e quem vai ao gabinete do aluno não são apenas os jovens é o jovem é o jovem que tem um problema ou que efetivamente quer ajudar um amigo que tem um problema é o assistente operacional que até está a passar por um momento de dificuldade às vezes até conjugal ou o docente que quer uma pista ou uma ferramenta ou uma forma de trabalhar diferente a área da cidadania porque o ano passado o tema era a saúde mental e este trabalho esta presença física é fundamental só em presença física nós conseguimos criar relação à distância se nós estamos à distância nós até podemos fazer um excelente programa ou projeto mas depois vamos embora agora imaginem o que é o potencial de um enfermeiro de saúde escolar que conhece aquela comunidade do pré-escolar ao décimo segundo e que os vai acompanhando no início do pré-escolar a ensinar a escovagem dos dentes a higiene corporal naquelas zonas íntimas ninguém mexe situações simples ou alimentação saudável e à medida que a criança cresce trabalhamos outras questões trabalhamos a prevenção do consumo de substâncias a sexualidade no secundário se calhar já ensinamos a colocar o preservativo no modelo portanto damos formação adequada à faixa etária e somos um L de confiança um L de ligação em que a criança ou o jovem o docente ou não docente confiam em nós confiam no nosso trabalho e este trabalho na minha ótica exigiria que cada agrupamento de escolas ou cada escola secundária tivesse um enfermeiro de referência era mesmo muito importante porque é na escola como dizia a Poca Rosa ou se não dizia era suposto dizer é na escola que os programas de saúde mental há mais evidência de ganhos para o seu bem-estar e para o seu futuro vou muito rapidamente falar nos Anos Incríveis os Anos Incríveis é um programa que uma colega nossa enfermeira que se doutorou em psicologia criou nos Estados Unidos há 30 anos atrás vejam lá mas já está espalhada em 60 países e é um programa como a Mais Contigo que intervém em várias partes interessadas intervém à formação para pais competências parentais que é o programa que eu desenvolvo na UCC de Celas há formação para os educadores educadores docentes não docentes e há formação para as crianças há um programa adequado ao pré-escolar ao trabalhar todos os stakeholders conseguimos ganhos os países nórdicos fazem por sistema Noruega Dinamarca há uma grande aposta por isso é que o E-Grants é um dos grandes financiadores da saúde mental na Europa está ligado a esses países à Noruega eles investem muito nisto dizer então que quem me referenciou os pais para o grupo que vou iniciar na próxima semana com a psicóloga do centro de saúde e assistente social somos uma equipa foram as escolas as escolas que sabem que aquela mãe ou aquele pai está com muitas dificuldades em lidar com os desafios do miúdo que entrou para a escola e que por acaso tem a condição de autista ou aquela criança que está sempre a fazer birras ou aquela dificuldade porque é uma mãe extremamente ansiosa e tem dificuldade na sua própria regulação emocional portanto os pais vão sendo referenciados ou pelas escolas ou também pelas equipas de saúde familiar há três USPs no centro de saúde e eles referenciam o programa Ubuntu é um programa que eu conheci precisamente há um ano faz hoje um ano e é um programa do IPAV é o Instituto Padre António Vieira é um programa que recomendo tal como o Mais Contigo se os colegas que estão a assistir não conhecem tentem realmente informar-se saber como é que podem fazer a formação Mais Contigo e também a formação Ubuntu porque eu recomendo os dois programas e eles complementam-se eles trabalham lado a lado trabalham estas competências que estávamos aqui a falar no caso do Ubuntu autoconhecimento autoconfiança empatia resiliência e serviço a importância de trabalhar estes pilares ao longo de uma semana imersiva trabalhamos com os jovens uma turma específica ou um grupo de alunos de manhã e tarde durante cinco dias em que os facilitadores não são só profissionais de saúde mental são professores são assistentes operacionais são assistentes técnicos são profissionais da escola como eu já faço parte da escola já há 11 anos fui convidada também para ser facilitadora o Ubuntu e adorei foi transformador também para mim todos temos a ganhar superpoderes para a vida não podia deixar de falar nos superpoderes para a vida é um projeto ainda está na fase projeto ainda não é programa que a Tânia Morgado teve eu tive o privilégio de fazer a formação com a Tânia Morgado que a associação pais como nós trouxe através das academias de conhecimento Gulbenkian para Portugal é de uma psicóloga inglesa super skills for life e como dizia a Poca Rosa nesta faixa etária do primeiro ciclo faz sentido a promoção desenvolvimento de competências socioemocionais e é isso que nós fazemos trabalhamos o autoconceito a autoestima as relações e a resolução de problemas e também aprender a relaxar que é muito importante já viram o que é se crianças aprendem desde pequeninas a relaxar e a gerir estratégias de saber lidar com as suas emoções não é? não há boas nem más todas são importantes vão ser adolescentes mais saudáveis vão ser adultos mais estruturados quanto mais cedo intervirmos melhor é fundamental então dizer que quando eu fui convidada pela associação pais como nós para fazer a formação nos superpoderes para a vida pediram indicas-me três ou quatro pessoas para fazerem também a formação para não ser só psicólogos e eu disse imediato tenho que convidar um especialista de saúde mental vou convidar a Tânia e a Tânia convidou mais duas especialistas de saúde mental portanto chamar as pessoas certas para o local certo porque eu concordo com alguns colegas quando às vezes me dizem eu não tenho muito perfil para estar nas escolas eu não tenho muita vontade para falar com as crianças eu não tenho muita destreza se eu nem com as minhas emoções consigo lidar quanto mais com as dos outros não faz mal está tudo bem na mesma sobre todos diferentes há profissionais que se calhar gostam mais de trabalhar num bloco operatório outros num serviço de urgência outros num outro serviço está tudo bem se sentimos que realmente estamos bem estamos confortáveis gostamos do que estamos a fazer então vamos procurar e é isso que eu tenho feito desde há 11 anos tenho procurado cada vez mais ferramentas programas baseados em evidência para ter melhores resultados na minha população acho que já me estendido mais vou passar a palavra à Tânia Obrigada Cristina é muito importante também termos esta visão e a visão que é possível fazer na prática e termos a validação dos programas podermos fazer formação nos programas eu penso que aqui destas tuas palavras podemos retirar isto a importância de termos fazer formação assim como o Mais Contigo também faz a formação para replicar todas estas formações que tu também foste fazendo para poder replicar esses programas dos quais estiveste formação e eu penso que este aspecto é aqui muito interessante e a possibilidade da replicação temos aqui algumas questões de vários colegas relacionadas também com isto e até aproveitava para ler aqui uma das questões da Dina que questiona gostaria de vos perguntar se conhecem projetos, programas de âmbito regional ou nacional para adolescentes do segundo ciclo porque realmente fomos falando aqui de alguns mais dirigidos ao terceiro ciclo não sei se esta questão até pode ir para ti Cristina se conheces aqui programas mais no segundo ciclo e que são adaptáveis nós sabemos que alguns deles são e que podem ser desenvolvidos ao longo das diferentes faixas etárias não é? Sabemos disso não deixamos ouvir Cristina Ah, peço desculpa eu penso que a DICAD a divisão de comportamentos na área dos consumos tem um programa que se chama Eu e os Outros que é um programa que até teve certificação para dar informação nos centros de formação aos docentes portanto é um programa que tem também baseado em evidências já agora só para terminar a propósito da DICAD lembrando que a DICAD e o Departamento de Saúde Pública criou o programa Gerações que é um programa de formação de educadores já existe há bastantes anos na área das histórias para trabalhar as emoções e este ano também integrei essa equipa Gerações e acrescentámos uma particularidade que é também dar formação aos assistentes operacionais porque estes são muitas vezes esquecidos muitas vezes são postos de parte nos jardins de infância então eles têm uma importância brutal eles passam muito mais horas com as crianças do que os próprios educadores em termos de horário letivo e nós sabemos que o adulto muda ela à criança e que a criança é uma esponja que absorve tudo o que acontece à sua volta sobretudo a linguagem não verbal e portanto envolver estes assistentes operacionais já era um desafio que eu tinha colocado à Câmara Municipal de Coimbra muitas vezes como dizia a Rosa há pouco estão dependentes de financiamentos se não há todas as entidades pedem dinheiro para desenvolver os programas e não é pouco e então surgindo agora a oportunidade de termos um manual semelhante ou mais contigo de formação de assistentes operacionais em que estão os jogos e as dinâmicas socioterapêuticas bem delimitadas será fácil a nível da região centro replicarem as equipas locais de saúde escolar nos seus nas suas escolas sobretudo no período de pausa letiva que é quando os assistentes operacionais estão disponíveis as câmaras e as juntas de freguesia têm um papel importantíssimo nos novos sistemas locais de saúde tem uma ligação muito grande às OCCs por exemplo para eu conseguir estes manuais de superpoderes para a vida parece uma coisa simples mas um encadernamento são muitas turmas é a União de Freguesias de Coimbra que vai fazer o pagamento do agrupamento Coimbra Centro onde vamos dinamizar o programa para envolver estas parcerias locais falarmos todos a mesma linguagem de trabalharmos todos é fundamental o que é que as OLS nos podem trazer as OLS podem mobilizar os recursos certos para o sítio certo eu há anos que peço um enfermeiro de saúde mental há anos que peço saúde materna e saúde infantil é fundamental dotar as OCCs dos recursos certos para poderem chegar a mais crianças e jovens e chegar de uma forma efetiva como dizia a Rosa não é quando há financiamento para o projeto é sempre de forma continuada para realmente conseguirmos ver mudanças positivas na nossa sociedade que é isso que pretendemos e estas questões são realmente muito complexas Cristina ainda bem que também falaste sobre isso porque por exemplo eu que no meu doutoramento desenvolvi um programa de promoção da literacia em saúde mental dos adolescentes na escola em contexto escolar e numa área que tem a ver com as questões da ansiedade que já falámos aqui aquilo que o André dizia da ansiedade normal patológica as estratégias para a gestão de ansiedade como falaste a identificação dos sinais e sintomas em mim os cognitivos emocionais comportamentais e como é que eu posso quando reconheço as alterações pedir ajuda se não conseguir autorregular todas estas questões mas depois é como dizes agora para conseguirmos alargar isto a mais pessoas efetivamente a Rosa dizia e com muita razão com esta experiência que tenho mais contigo precisamos de financiamentos porque efetivamente fazer muitas coisas por carolice também não conseguimos depois trazer os ganhos e tem que haver esta articulação entre a prática clínica a educação a investigação e depois as políticas de saúde que precisamos concretizar todos estes projetos por isso estas ideias realmente são muito importantes eu ia convidar a Rosa no chat tentar colocar a informação sobre o mais contigo porque há colegas a questionar onde é que podem encontrar informação sobre o mais contigo sobre o Ubuntu eu penso que aqui a nossa organização também já nos ajudou até colocou aqui uma página mas eventualmente a Cristina se conseguir também colocar aqui algum contributo pode ser interessante temos aqui mais algumas questões no chat que eu vou só pedir aos colegas para irem aguardando vou encaixando à medida que formos falando não estão esquecidas de qualquer forma no final podem depois reforçar se não tivermos respondido e se calhar voltava aqui ao André até desta nossa experiência de internamento da pedopsiquiatria e desta articulação que nós também sentimos que é necessária existir entre todas todos os stakeholders não é? todas as organizações que podem contribuir tentar perceber aqui André em termos de contexto de internamento então o que é que podemos fazer o que é que é possível desenvolver em termos de intervenções de promoção de saúde mental prevenção da doença mental intervenção com os jovens mas também com as famílias e como é que os podemos levar a esta gestão do processo de saúde doença a esta gestão do seu regime terapêutico a aceitação do seu estado de saúde André o que é que podes partilhar aqui connosco sobre isto? Bem pegando e fazendo aqui uma linha condutora do que as colegas também também mostraram e apresentaram eu não quero ser ter aqui o papel do pessimista nem do cenário mas eu acho que Tânia tão bem quanto eu percebes que o internamento ou neste caso o recurso ou o serviço de urgência neste caso estamos a falar em pedopsiquiatria não é o último recurso é o primeiro recurso o primeiro e último e a verdade infelizmente ainda é muito isto porque eu estava a resolver com bastante atenção e a pensar na ideia na ideia que a Rosa passou que é até quando vamos ter miúdos que estão num programa vou tentar não fugir à questão mas enquadrá-la um pouco até quando vamos ter miúdos crianças e adolescentes que têm uma escola direcionada para programas letivos que não têm diria eu unidades curriculares mais pedagógicas no âmbito da literacia financeira num âmbito da literacia e de saúde mental portanto quando falamos assim do há um programa A há um programa B há um programa C é verdade é um excelente programa mas se isto não for algo condensado a nível nacional não é andamos todos a fazer mini capelinhas a fazer diferente não é sim Cristina podes podes ligar o micro não há problema a ideia é mesmo esta tens é que ligar o micro senão não se ouve está está ligado uma das coisas que eu tinha previsto dizer e tinha dito isso à voz em particular é que eu acho que os professores de saúde mental das escolas de enfermagem especialistas e os profissionais da escola superior de educação têm um papel importantíssimo porque são eles que formam os novos profissionais na escola superior de educação formam os novos professores e educadores de infância e o paradigma tem de mudar enquanto nós não percebermos que tem de haver uma comunicação assertiva e empática na forma como nos relacionamos uns com os outros não adianta espetar as matérias peço desculpa a linguagem de estudo do meio em que já vem que eu já vi da minha filha já começa a aparecer as emoções mas é assim nós podemos ler aquilo como se fosse uma matéria qualquer ou podemos realmente perceber o que é que estamos a dizer se nós formos capazes de acolher as emoções do estudante do aluno quando estamos a fazer uma sessão quando somos capazes de escutar ativamente o que ele está a dizer mostrarmos disponíveis agora os professores neste momento estão exaustos eu vejo os professores sempre que entram nas escolas de rastros eles estão de rastros foi a pandemia é a desvalorização da carreira é tudo é preciso começar nas bases na formação destes profissionais enfermagem professores faculdades e mudar a forma como comunicamos uns com os outros porque a essência é na relação por isso é que quando me falam do digital do digital eu acho o digital espetacular para este tipo de formações nós estamos a fazer a técnicos altamente motivados para aqui estar são profissionais que querem estar aqui e que sabem ao que vem agora quando nós queremos passar relação e vínculo nós temos de passá-lo de outra forma e no caso das crianças e adolescentes tem de ser através de jogos brincadeiras e jogos psicoeducativos socioterapêuticos como eles quiserem chamar que é a forma que eles compreendem e temos de trabalhar também os pais como foi dito há pouco a questão de trabalhar os pais é fundamental porque senão nada muda o que é que serve uma criança ser respeitada e ser escutada na escola se chega à escola a casa e só houve gritos e violência doméstica e outros problemas por isso é mesmo importante trabalharmos todos concertadamente peço desculpa não eu ia pegar essencialmente por isto porque a Tânia disse bem o meu trabalho principal é aqui enquanto enfermeiro no entrenamento mas muito o meu trabalho diria eu secundário tem muito a ver com estas ações de promoção na saúde mental e pegando naquilo que a Rosa diz eu olho para o ensino público e pergunto-me se isto não faz sentido num plano curricular num plano curricular de base como a Rosa diz e nós sabemos bem nós é que andamos a bater e não vamos entrar aqui num queixume porque não é a ideia não é a ideia deste webinar mas para que as pessoas colegas e não colegas que estão aqui a assistir este webinar percebam muitas das vezes somos nós que batemos à porta das escolas públicas a dizer existe este programa e nós disponibilizamos tempo para esta intervenção e muitos destes professores muitas vezes se articulam como a Cristina disse e bem esgotados a fornecer horas e muitas vezes devolvem-nos que hoje não é possível porque há teste de matemática hoje não é possível porque há uma marcação hoje não é possível porque eu nem me lembrava o que havia formação portanto isto tem que haver de base porque senão andamos verdadeiramente a fazer a diferença eu não estou a dizer com isto que não faz diferença faz diferença ainda bem que existem estas ações individuais agora se isto não se se não multiplicar a nível nacional de nada não é de nada mas de pouco depois isto também nos vale porque os miúdos uns têm recursos e os outros não têm isto tem que passar pelo ensino público isto tem que estar nos planos curriculares não basta só ser o asa matemática o asa ciências depois as competências emocionais ficarem completamente de lado estes miúdos precisam e eles próprios nos dizem nestas ações que querem coisas mais operacionais que querem ser ouvidos de nada vale fazer uma formação sobre emoções se formos como todos os outros professores correr powerpoints eles não nos vão ouvir esqueçam esqueçam essa ilusão eles têm que ser envolvidos mas pronto basicamente é um pouco isto que nos nos acolhe e quantos de nós que estamos aqui hoje enquanto painel e muitos que são lá em casa vão fazer uma formação como eu já assisti duas e três e dez e vinte vezes e as pessoas chegam ao pé de mim e dizem-me assim olha André nunca tinha percebido que o miúdo A, B, C ou D tinha esta situação e estamos a falar quer doença mental quer de sofrimento mental que foi foi em menos de uma hora aquilo emergiu porquê? porque houve disponibilidade porque houve vontade por parte do técnico eu não me estou a queixar dos professores eu estou a queixar é queremos ou não queremos fazer isto vale ou não vale a pena para depois chegarmos à segunda parte que é o meu trabalho principal como da Tânia que são os entrenamentos não vamos camutear amanhã abrimos cinquenta camas e podem ter a certeza que as cinquenta camas são preenchidas em treinamento amanhã abrimos duzentos camas a nível nacional são completamente preenchidas com jovens nas idas às urgências não tenham dúvidas absolutamente nenhumas agora eu quero isso de verdade um entrenamento em termos de ganhos e agora vamos entrar aqui na parte da gestão em termos de ganhos financeiros para o Ministério é muito melhor a prevenção e este trabalho de prevenção dá muito pouco dinheiro ao Estado e é isso que nós não nos podemos camutear é isso que as pessoas que estão acima de nós pensam ok daí a não aposta na prevenção na promoção porquê? porque não é visível não dá quantos de nós já tentou implementar programas e nos dizem assim pois é tudo muito bonito mas não dá não temos dinheiro não dá porque não temos recursos queremos ou não queremos porque depois o que acontece e pegando aqui na última linha que muitas vezes em 2023 ainda é a primeira que são os treinamentos de que forma que eu vou trabalhar este jovem que me chega em verdadeira crise em verdadeiro sofrimento e não vamos camutear os treinamentos têm de tudo na infância e adolescência têm desde as perturbações de comportamento perturbações de comportamento alimentar ideações suicidas tentativas de suicídio surtos psicóticos perturbações do humor portanto tudo isto numa mescla de 20 jovens imagina o que é estar a intervir individualmente e já não vou falar dos recursos que temos muitas vezes para trabalhar em termos de treinamento que as pessoas às vezes acham que nós estamos lá e podemos verdadeiramente ser o senhor dos remédios podemos mas não somos isso somos muito mais do que isso e trabalhamos também para dar essa visibilidade enquanto colegas disponibilizar para estes jovens muitas das vezes nos ouvem e dizem nunca ninguém falou comigo eu nunca tive ninguém que me ouvisse lá fora o internamento não serve simplesmente para medicar serve para intervenções psicoterapêuticas que começam nessa base e a Tânia como disse bem muitas das vezes nós achamos assim ok o meu trabalho em termos de crise está feito isto era o principal isto era o mais importante mas e agora vou articular com quem espera a Crescina está disponível até o resto como é que vai aquele jovem para Beja para Évora para a pontinha de Alstrelo para a pontinha de Salva Terra de Magos para Coimbra é um centro mas depois ao lado para onde é que eu o encaminho qual vai ser o seguimento vai ser semanal não vai ser semanal vai ser mensal de que vale o meu trabalho na adesão ao regime terapeuta que é importantíssimo a detecção destes sinais e sintomas começa muitas das vezes e infelizmente no internamento a primeira intervenção com a família que está em crise começa no internamento já fizemos em webinars e falamos muitas vezes isto que é não vale a pena procurarmos a culpa na família que a família continua a achar que o internamento de psiquiatria é uma última linha de recurso e ao mesmo tempo é uma falha já falei isto dezenas e dezenas de vezes não é isso simplesmente é um primeiro pedido de ajuda que pelo serviço nacional de saúde que temos é assim que começa porque depois chegamos e dizemos assim eu quero encaminhar para a pedagogia de psiquiatria quero uma primeira consulta vai ter que aguardar quatro meses ou então vai ao privado portanto neste trabalho e agora tirando aqui um bocadinho a nuvem cinzenta e pondo aqui um bocadinho do arco-íris do vai correr tudo bem e agora vou tentar dar aqui também uma mensagem de esperança esta primeira parte foi uma mensagem de muito pragmatismo porque não vale a pena taparmos o sol com a peneira é mesmo isto que acontece colocando aqui do outro lado enquanto profissionais enfermários e aqui vou largar isto à equipa multidisciplinar estamos verdadeiramente vinculados em ajudar aquela família e ajudar aquela criança e ajudar aquele adolescente que está em sofrimento mesmo que tenha sido o seu último recurso e mesmo que a forma como ele tem muitas das vezes expressar a sua doença e expressar o seu sofrimento mental seja de todos ajustado se aquele jovem chegar ao fim do internamento tiver entrado com uma tentativa de suicídio ter entrado com um conjunto de comportamentos autoalusivos e já consegui gerir isto e dizer assim eu agora já saio daqui num momento de crise a saber exatamente a quem é que eu tenho que pedir ajuda eu só tenho um receio e continuo a ser o receio ao fim de 14 anos que estou a trabalhar que é como é que vai correr lá fora enfermeiro André quando eu estiver na escola em casa a quem é que eu vou recorrer não é? como é que se faz esta ponte? o nosso departamento tem equipas comunitárias mas é a dar resposta a quantos? quanto mais vamos ter que perceber que é nas equipas comunitárias que vão estar o futuro da prevenção e da promoção quantas vezes a Cristina vai ter que bater à porta a dizer eu preciso de um enfermeiro de saúde mental que corra às escolas e que faça esta promoção parece que mesmo neste papel do enfermeiro de saúde escolar fomos perdendo esta visibilidade e não se confunda aqui que às vezes andamos aqui a batalhar e qual é o trabalho do psicólogo e qual é que é o trabalho do enfermeiro de saúde mental nas escolas meus caros temos todos complementariedade ok temos todos espaço o enfermeiro não vai fazer psicoterapia aos jovens não é esse o nosso papel o enfermeiro pode ser psicoterapeuta mas noutro contexto vai fazer uma intervenção diferente vai fazer uma intervenção psicoterapêutica que é diferente de psicoterapia e às vezes andamos aqui a batalhar em egos quando a verdadeira foco e o verdadeiro importante o elemento importante é tratar daquela criança é intervir com aquela criança é intervir com aquele adolescente é sinalizá-lo é encaminhá-lo mas depois quais são os recursos é essa a pergunta não é? para onde é que eu vou encaminhar um jovem que sinalizei? ah ok a Cristina tem a Tânia como referência porquê? porque se conhecem porque trabalham em equipa agora para onde é que eu vou mandar um para Vila Real de Santo António? quem é um pedo-psiquiatra? ah é só um em todo o faro queremos ou não queremos apostar? ah espera aí que agora vem o PRR então vá calma que a saúde mental vai estar na ordem do dia então vamos a isto andamos tanto à procura de evidência e verdadeiramente temos os estudos temos a parte científica temos a evidência que o demonstra onde é que está? onde é que estão eles? porque eu posso dizer uma coisa para além deste do internamento ser o primeiro e último recurso muitas das vezes há outra questão que é eu não tenho recursos lá fora então o internamento passa a ser uma coisa carinhosamente chamada como porta giratória ok? existe uma situação de crise é feita a intervenção em crise não há continuidade não existem recursos na comunidade a intervenção é espaçada no tempo certo? então onde é que ele vai? vai bater à porta da urgência estou em crise novamente vou precisar de ser entrenado e nós olhamos para o jovem a entrar e ele muitas das vezes ao terceiro quarto de treinamento já só nos faz assim porquê? porque sabe que ali tem uma equipa que conhece e nós acabamos por ser mesmo os técnicos de referência diz Cristina queria partilhar só um não querendo aqui tirar o papel da moderadora é só para estamos a trabalhar em equipa André estamos a trabalhar em equipa exatamente acho que sim a ideia de um utente de uma população sem abrigo a quem trabalha também em termos de sessões de educação para a saúde apenas de caráter mensal e no fim da sessão a pessoa em situação de sem abrigo perguntou-me ó enfermeira porquê que não há nos centros de saúde terapia familiar para os casais se entenderem melhor falarem uns com os outros e não haver tanta violência portanto eu achei interessantíssimo interessantíssimo este comentário este pedido de ajuda porque efetivamente se houver uma aposta maior nos cuidados de saúde primários uma resposta e temos tantos terapeutas familiares psicólogos enfermeiros de saúde mental e pessoas com formação que poderiam realmente evitar tantas situações graves que podiam ajudar estas famílias a equilibrar-se porque de nada serve uma excelente intervenção terapêutica na pedopsiquiatria se depois a família desfuncional está lá à espera daquele adolescente e eu falo também um bocadinho de experiência própria agora pela positiva para deixar uma mensagem positiva eu tenho um irmão com doença mental com esquizofrenia paranoico e foi diagnosticado aos 19 anos despoletou na altura na morte do nosso avô mas ele só teve dois internamentos até hoje tem um ano menos que eu 43 e 44 e só teve dois internamentos de resto vida funcional estável adesão ao regime terapêutico é uma pessoa extremamente feliz ajuda imenso os meus pais as sobrinhas toda a gente é uma pessoa que faz a sua vida normal equilibrada porquê? porque também tem uma família apoiante tem uma família que compreende a doença mental que aceita a doença mental e que não tem qualquer estigma por isso é mesmo importante continuarmos a trabalhar as questões do estigma continuarmos a capacitar as famílias a sociedade para viver esta doença como vivemos a diabetes cada vez mais comum não é? é tipo 1 a insuficiência renal ou qualquer outra patologia portanto este trabalho é um trabalho diário que nós temos de fazer não achar que é o fim do mundo porque tive um internamento não eu posso voltar a adquirir estratégias posso encontrar os tais portos de abrigo o tal saber a quem pedir ajuda seja o psicólogo escolar seja o enfermeiro de família seja que por acaso tem a especialidade de saúde mental ou seja outra pessoa mas realmente aprender a viver com a doença mental de outra forma mais despreocupada e acho que tu André fazes um trabalho excelente a esse nível dos teus podcasts que são maravilhosos e acrescentava aqui aquilo que a Tania também dizia para terminar aqui a minha intervenção na questão da família não é? porque não é só aquela pessoa aquele jovem que nos chega que tem que ser neste caso intervencionado no bom sentido da palavra esta família precisa de uma intervenção e às vezes esquecemos um pouco e isso causa-nos ao longo do tempo vamos apaziguando isto com a experiência mas causa-nos um grande sofrimento que é sofrimento no bom sentido que é o meu trabalho enquanto em treinamento é um trabalho muito limitado eu não posso pensar assim eu não vou estar aqui com jovens a intervir para sempre isto é um trabalho que tem que dar continuidade na comunidade intervenção com as famílias o grupo de famílias isto tem que ser feito tem comunidade e só mais um pontinho que estamos a esquecer aqui ainda outra coisa e só para rematar hoje em dia muitos dos internamentos mesmo em saúde mental talvez possa não ser muito da informação das pessoas a não ser quando as CMs desta vida fazem as grandes reportagens sobre o drama ou a tragédia mas muitos dos internamentos que nós temos já em jovens são internamentos de âmbito social eu não estou a dizer com isto que estes jovens não tenham necessidade de intervenção a nível de pedopsiquiatria mas depois o encaminhamento são muitas vezes para instituições que não existem que não acolhem porque não podem porque está numa idade X porque não tem requisito A porque não tem requisito B e isso espelha-se muito por exemplo no nosso internamento temos jovens muitas das vezes a questionar ok, eu já estou e agora vou para onde? vou para Bragança? vou para Vila Real de Santo António? tenho família em Lisboa ou tenho família em Coimbra mas vou parar as termôs? é isto? é isto que queremos transformar uma unidade? lá está eu acho que o internamento hoje em dia serve para tudo serve para o trabalho comunitário serve para o trabalho pós serve basicamente porque ainda é o único recurso e é visto como tal e entre aspas mas aguentem aguentem porque isto pode melhorar um dia não sabemos é quando eu continuo a dizer eu sou um positivo de natureza e acho que do mal da pandemia a saúde mental está na ordem do dia agora queremos investir ou não ou faz sentido ou então não vale a pena dizer que temos 10 equipas comunitárias para um Portugal inteiro não chega não chega desculpem mas não porque depois os internamentos estão cheios e eu tenho chamadas a dizer olha não há vaga não há vaga não há vaga pronto e os SEOs ficam cheios Obrigada André realmente temos que influenciar as políticas de saúde não é? aquela área que já falámos há pouco e que é tão importante e nós sentimos realmente isto em treinamento sentimos esta necessidade de articular com a comunidade e podermos trabalhar em equipa e esta necessidade de poder intervir também lá nós na pedopsiquiatria estamos também a desenvolver um projeto que vai ser divulgado brevemente num seminário que depois também poderemos deixar aqui no bate-papo mas precisamente porque sentimos esta necessidade de ir para a comunidade e neste caso até um projeto que pensamos que pode ser focado nos pais nos professores nos assistentes operacionais das escolas na comunidade ir para junto da comunidade porque efetivamente nós sentimos que a comunidade tem estas necessidades mas tem que ser em articulação com a comunidade e a pedopsiquiatria ou enfermeiros de pedopsiquiatria que vão trabalhar na comunidade trabalham em articulação com a comunidade com os profissionais que também estão na comunidade e aquilo que a Cristina dizia há pouco é muito importante que possa realmente haver este trabalho em equipa esta rede esta articulação é mesmo necessário e fomos falando aqui de alguns aspectos e por acaso André também achei curioso há pouco quando falaste nas questões da psicoterapia das intervenções psicoterapêuticas efetivamente há enfermeiros especialistas de saúde mental que podem também ser psicoterapeutas se fizerem a formação em sociedades científicas acreditadas para tal e podem desenvolver intervenções enquanto enfermeiros especialistas de saúde mental e psiquiátrica com essas funções com essas competências acrescidas porque existe até a competência acrescida avançada de psicoterapia para os enfermeiros especialistas de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e para os enfermeiros de enfermagem comunitária ou seja tanto os enfermeiros destas duas áreas podem aceder a esta formação acrescida nas sociedades científicas e pedir a sua acreditação depois e a competência acrescida avançada como na área também da terapia familiar que também fomos falando aqui é importante quando estamos a desenvolver as intervenções parece-me termos a noção do papel do objetivo que queremos atingir das necessidades a que queremos dar resposta e quais as ferramentas então que podemos usar sempre com o foco se estivermos como enfermeiros com o foco o olhar da enfermagem e pensar na infância e adolescência como transições pensar realmente na consciencialização que podemos trabalhar para conseguir a aceitação do estado de saúde a gestão do regime terapêutico mas efetivamente quero realçar enquanto enfermeiros todos enfermeiros de cuidados gerais enfermeiros especialistas todos podemos desenvolver intervenção sendo que devemos ter a humildade e parece-me perdoe-me partilhar isto convosco de encaminhar para o colega que sabe mais sobre isto e eu quando não sei no entrenamento tanto sobre questões de uma questão desenvolvimental eu partilho com os meus colegas da saúde infantil e pediátrica que são peritos na área do desenvolvimento ou são peritos e têm experiência na intervenção com as famílias com os pais e depois talvez o contrário também aconteça quando se calhar há questões relacionadas com a psicopatologia ou com questões mais específicas se calhar são os colegas a perguntar aos especialistas de saúde mental aliás nós eu penso que vamos comunicando entre nós todos de forma tão articulada que conseguimos perceber que há lugar como tu dizias para todos e reforçar realmente esta ideia porque eu acho que é muito importante e só pegando aqui já para me calar em seguida só pegando neste ponto que disseste e bem a nossa intervenção enquanto enfermeiros especialistas nesse caso de saúde mental e arrematando já aqui com a questão da parte da psicoterapia e das intervenções psicoterapêuticas é só ressalvar que isto prende-se essencialmente com aquilo com o qual nós intervimos não sei se as pessoas muitas vezes têm noção mas grande parte da nossa intervenção é daquilo que dizemos é o nosso o nosso não verbal mas muito o nosso verbal e a diferença prende-se essencialmente com a intencionalidade terapêutica de cada intervenção nossa ou seja eu costumo dizer isto para aligerar e para tornar mais claro isto não é o falar por falar nós quando estamos perante uma determinada criança, adolescente pai, familiar nós olhamos no seu global mas com sentido terapêutico ou seja eu não posso simplesmente chegar ao pé daquela pessoa e falar da minha história olha eu sei o que está a sentir porque eu também já passei por isso não é este o tipo de conversa e é isto que temos que desmistificar e é aí que damos relevância verdadeiramente à nossa intervenção porque é muito mais do que do que falar é muito mais do que dizer que vai correr tudo bem todos nós temos uma verdadeira intencionalidade terapêutica em tudo aquilo que dizemos em tudo aquilo que fazemos e só assim podemos cuidar de uma forma mais especializada os nossos utentes muito obrigada André é isso mesmo se calhar agora até podíamos dar aqui espaço à Rosa para nos falar aqui um pouco sobre estes contributos que os enfermeiros de saúde mental também podem dar depois talvez à Cristina nos enfermeiros na comunidade os enfermeiros da enfermagem comunitária se calhar partilharmos aqui alguns pontos de vista sobre isto e pegando aqui também umas questões do bate-papo eu também estou aqui muito preocupada em conseguir dar resposta às necessidades dos nossos colegas porque é por eles que nós estamos aqui mas que alguns colegas têm vindo a dizer que realmente não há muitas vezes o contexto e o tempo dedicado às consultas de saúde infantil e juvenil para permitir esta observação atenta isto é um comentário da nossa colega Maria do Sámeiro Silva penso que é colega uma vez que também há aqui pessoas que não são enfermeiros mas este comentário é realmente interessante e parece-me que é uma colega nossa que manifesta esta dificuldade e esta articulação com os colegas é necessária para que possam encaminhar ter tempo e condições para reconhecer para encaminhar ou até esta articulação com CPCJ outras intervenção cada vez mais precoce intervenção com as famílias aqui da Inês Reis penso que também fomos aqui já dando alguma resposta mas se calhar agora passava aqui à Rosa então para poder falar um bocadinho mais sobre isto Bom, então esta agora tinha aqui tantas coisas que eu queria dizer que não vai ser possível mas de qualquer das formas eu este é um desafio temos estado a falar em várias mas o investimento é um desafio e o investimento não são só questões monetárias são também tempo são tempo dedicado a mas efetivamente eu quero tal e qual como todos já fizeram manter esta mensagem de esperança e dizer-vos que nós estamos numa posição privilegiada para negociar e para influenciar todas estas questões eu disse há uns tempos numa entrevista que acreditava que o paradigma está a mudar e continuo a dizer isto eu acredito que está a mudar é importante que todos nós estejamos atentos a fontes de financiamento que vão surgindo e que muitas vezes praticamente não têm projetos a serem submetidos e nós que desenvolvemos tantos muitas vezes estamos muito preocupados com o trabalho no terreno com a prática clínica e delegamos para segundo plano esta questão fundamental que é garantir a sustentabilidade destes programas efetivamente existem condições de financiamento é preciso procurar e lutar por elas e eu acredito que nós enfermeiros e outros profissionais de saúde estaremos numa posição muito privilegiada para o fazer tal e qual como a questão de tempo eu penso que todas estas questões circulam à volta daquilo que falávamos desde o início a questão do estigma e da discriminação continua a impedir que muitos de nós se dediquemos em exclusivo a esta área nós enquanto especialistas mas mesmo os enfermeiros de cuidados gerais provavelmente terão um plano de trabalho muito mais focalizado em dar muito mais focalizado nota ao cuidado muito mais focalizado num conjunto de outras variáveis que não as específicas e do ponto de vista psicossocial compete-nos a nós lutar por essa importância dizer que isso também é importante evidenciar isso nos nossos cuidados naquilo que fazemos naquilo que documentamos porque a nossa documentação é fundamental e se eu não identificar estas estes diagnósticos podem ser mais ou menos específicos já há bocadinho o André falou na questão da ansiedade a ansiedade é um diagnóstico que pode ser identificado por enfermeiros de cuidados gerais e pode ser e tem intervenção deste tipo de enfermeiros já nós defendemos que a ansiedade grave a ansiedade moderada deve ter uma intervenção específica do enfermeiro especialista contudo se nós não identificarmos não documentarmos não tornarmos isto visível e não permitirmos também que sejam identificados os ganhos em saúde que nós obtemos com as intervenções que podemos implementar será certamente mais complexo e falo neste investimento a todos os níveis não só um investimento para um grande projeto mas efetivamente investimento de tempo de condições físicas é fundamental combater o estigma combater a discriminação nesta área específica e continuar a lutar por ela sabemos que e digo muito isto por exemplo ao nível também do mais contigo e daquilo que fizemos e daquilo que tem sido o nosso percurso ao longo destes anos numa fase inicial nos primeiros anos não tivemos qualquer tipo de financiamento e trabalhámos literalmente em regime de voluntariado efetivamente nos últimos anos foi conseguido um investimento e neste momento é um projeto que é financiado mais ou menos financiado portanto não consigo sequer dar-vos este dado mas que é financiado que as equipas que estão no país inteiro a trabalhar no mais contigo têm tempo dedicado a este programa e isto são formas de financiamento que nos permitem efetivamente trabalhar ao nível da promoção eu sei que vocês encaminharam-se naturalmente as vossas áreas ao nível da intervenção mais especializada e faz todo sentido mas aqui quando falamos em promoção de saúde mental existem desafios que são fundamentais que todos os enfermeiros encarem e que tentem combater e tenho a certeza que têm muitas ferramentas para o fazer eu coloco muito o foco em mim e naquilo que eu posso mudar e naquilo que eu posso influenciar e na forma como eu posso fazer e penso que se cada um dos 800 que ainda aqui estão presentes tiverem isto em mente e considerarem esta possibilidade o que é que eu posso fazer no meu contexto para trabalhar estas questões da promoção da saúde promoção da saúde em crianças e adolescentes que obrigatoriamente passarão sempre tal e qual como já disseram pela promoção da literacia em todos os envolvidos promoção de melhor acesso a serviços de saúde e um conjunto de questões que já falámos combater problemas sociais que existem e que a Cristina falou muito bem das estratégias que utiliza a nível da comunidade isto é garantir financiamento é garantir apoio para que o superpoderes para a vida vá para o terreno com manuais pagos pela junta de freguesia isto é trabalhar é articular é ir buscar todos os parceiros todos os stakeholders como ela disse muito bem e envolvê-los e distribuir partilhar angústias e trabalho e tudo aquilo que envolve qualquer um destes projetos ao nível da enfermagem efetivamente fundamental para mim além de trabalhar estas questões do investimento também aumentar a formação e a capacitação dos enfermeiros para trabalhar nestas áreas é fundamental ninguém sabe tudo é por isso que hoje estamos aqui estamos a falar de questões muito base muito são pilares fundamentais em termos de promoção mas efetivamente este é um caminho que se faz caminhando que se faz aprendendo que se faz com humildade e que se faz com um foco muito bem definido que é melhorar a saúde mental melhorar a qualidade de vida não só das crianças e adolescentes mas da população em geral combater o estigma sim integração de cuidados de saúde mental há bocadinho falaram muito bem a necessidade de nos coordenarmos com outras áreas assistenciais é fundamental com outros profissionais de saúde com médicos com psicólogos com assistentes sociais esta é uma área complexa multideterminada em que todos são precisos e todos são uma ajuda preciosa só assim poderemos melhorar acessos melhorar pedidos de ajuda e por aí fora e eu não posso deixar de salientar a questão da necessidade de continuarmos a investir na investigação em enfermagem e especificamente em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica porque é ela é esta investigação que nos dá dados objetivos daquilo que é que tem eficácia daquilo que podemos fazer isto consegue-se também aqui mais uma vez conseguindo financiamentos para projetos de investigação para bolsas de estudo e de investigação para outros programas de graduação e de pós-graduação dos profissionais de saúde só assim conseguiremos manter-nos atualizados e com um conhecimento avançado aumentando a colaboração interdisciplinar focando-nos em áreas que são prioritárias isto é fundamental não podemos querer fazer tudo é fundamental focar utilizar métodos de investigação robustos e também garantir a disseminação dos resultados esqueçam os trabalhos de investigação que ficam na gaveta e que não são partilhados por falar nisso há um bocadinho ausentei-me aqui porque fui buscar o nosso manual mais contigo que eu vos vou mostrar este é um documento fundamental para a implementação deste programa que temos vindo a falar ao longo da sessão existe assim mas também existe se fizerem a pesquisa no Google VocalSkill existe também um manual para educadores mais contigo que é um manual mais pequenino mais simples com informação mais sistematizada mas com estratégias simples de como abordar aqui não só a metodologia do programa mas também todos os pressupostos que o suportam outra área que eu não posso deixar de colocar como desafio aos enfermeiros tem que ver com o envolvimento parental nestas questões da promoção da saúde mental também já se falou sobre isto mas eu quero só recapitular o que disse a Cristina a questão da modelagem é fundamental por exemplo hoje em dia e eu tenho andado a conceber um programa de promoção de saúde mental em academias de desporto neste tipo de instituições que têm muitas crianças e muitos adolescentes e efetivamente o que se preconiza agora mais do que o ensino e o treino de estratégias de autorregulação emocional junto das crianças e adolescentes é muito fazer aumentar esta literacia parental para que eles sirvam de modelos e para que estes modelos todos eles estejam congruentes eu hoje dizia isto numa rádio eu não posso estar a treinar uma criança para ser assertiva quando ela vive num modelo parental que é muito mais agressivo impulsivo é fundamental todos falarem a mesma língua e todos terem eu não posso fazer promoção de saúde mental isoladamente tenho mesmo que trabalhar com todos tenho mesmo que treinar 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 estas estratégias com todos e pronto e deixo mais uma vez o desafio aos senhores enfermeiros de investirem nesta questão digital porque sem dúvida existem países como a Austrália como a Nova Zelândia que têm programas fantásticos para vários utilizadores numa só app com vários passos em que step by step vão aprendendo estratégias diferentes só passam para um patamar quando estiverem confortáveis no que passaram antes e este é um desafio que eu queria muito e quero muito e não vou desistir dele tão cedo quero muito abraçar e quero muito trazer para Portugal e que ele passe a ser uma realidade nas nossas vidas tal e qual como é um facebook ou instagram que isto faça parte das nossas vidas porque lá estarão estratégias que nos ajudarão a ser mais felizes e mais produtivos e pronto e eu penso que já estamos aqui com algo a avançar penso que ainda se houver alguma questão e pronto não quero interromper-vos para cumprirmos o nosso horário agradeço imenso Rosa também os teus contributos eu gostaria de passar realmente pelos comentários dos nossos colegas para podermos tentar dar aqui uma resposta a algumas questões que eles colocaram outros são apenas comentários mas eu vou fazer aqui uma leitura assim rápida mas deixar e pegar aqui nesta questão do mais contigo relembrar e tens estado aqui também no bate-papo que no dia 27 vai decorrer o sétimo encontro mais contigo na escola sobre a enfermagem de Coimbra falarmos também aqui colegas e há pouco eu falei eu própria do seminário de saúde mental sobre a saúde mental dos adolescentes que vai acontecer em Anadia também no dia 14 de outubro vamos aqui deixando alguma informação no bate-papo por isso os colegas poderão aqui tentar aceder a estas informações para podermos também desenvolver aqui mais conhecimento e realmente estarmos ainda mais articulados o que é que nós tínhamos aqui até nesta relação com os mídia a Ana Catarina Tavares falava realmente do impacto que os mídia podem ter na saúde mental dos jovens um pouco pela negativa nós temos vindo aqui a falar muito nesta questão positiva e é uma das estratégias efetivamente podermos recorrer a apps ou outras estratégias digitais mas efetivamente também se algum de vós quiser fazer aqui algum comentário sobre isto eventualmente aqui o André sobre este aspecto aqui por exemplo também a Graça Moraes Rocha fala desta questão da necessidade dos próprios planos de estudos da licenciatura em enfermagem poderem abordar estas questões isto é um aspecto realmente muito importante há escolas que já vão avançando até com programas de saúde mental positiva também no ensino superior nomeadamente no Porto por isso já existe alguma coisa mas precisamos ainda se calhar replicar e alargar ainda mais a Mariana Santa também falava aqui nesta questão das tecnologias a Andreia Magina uma colega nossa que também trabalha na comunidade e é especialista de saúde mental e tem trabalhado também muito estas questões fala realmente aqui desta necessidade de desenvolver programas e podermos ter equipas técnicas de consultoria que possam reunir ou seja os cuidados hospitalares articularem-se com as comunidades a Andreia tem mesmo uma equipa que tem esta experiência o que é realmente também muito bom podermos ter conhecimento ela diz que esta equipa tem um enfermeiro de saúde mental uma psicóloga do Aces uma pedopsiquiatra e uma pediatra de desenvolvimento discutem casos criam planos em comum isto é uma experiência agradecemos muito também a partilha da Andreia desta experiência a Andreia pede algumas informações relativamente ao programa Andes Incríveis mas penso que convida a entrar em contato direto com a Cristina para que possa fazer aqui também partilha que são colegas que estão na comunidade a desenvolver programas também nesta área da saúde escolar aqui uma colega a Micolina Freitas fala na questão do adolescente com tendências suicidas na urgência pediátrica não sei se a Rosa pode ainda aqui aflorar ou dar alguma referência a esta colega para poder também entrar em contato eventualmente sobre que tipo de intervenção poderemos desenvolver nomeadamente no contexto das pediatrias que não são especificamente pedopsiquiatrias a Thelma Pires reforça também esta questão temos aqui colegas então da urgência pediátrica preocupadas com estas questões nomeadamente nos hospitais onde não existe pedopsiquiatria aqui a Regina fala-nos também da importância de investir realmente na promoção e prevenção para não andarmos sempre atrás do prejuízo Ana Paula Jesus reforça a questão da falta de recursos humanos nas OCCs parece-nos realmente que é uma realidade que também nos vamos apercebendo daí a necessidade e a vontade de trabalhar cada vez mais com os pais para adesão ao regime terapêutico a colega partilha recursos são realmente importantes por isso criámos um projeto gratuito para poder chegar a todos sem exceção mas o voluntariado está sempre condicionado e condenado a partir é verdade por acreditar nestes projetos como uma necessidade lutamos juntos por chegar todos por exemplo falar aqui no Reanimar a Brincar que é um projeto também muito interessante e que também vos convido a saber mais sobre ele e penso que consegui passar aqui de forma global pelos vários comentários agradecer a todos os colegas que estão aqui connosco ainda a esta hora cerca de 818 pessoas colegas e provavelmente pessoas que também não são da área da saúde também ficamos felizes por poder chegar a outras pessoas mas se calhar tentávamos passar aqui eu lanço o desafio de a cada um de vós numas últimas palavras poderem tecer um comentário final tentando dar aqui resposta a alguma destas questões pode ser assim aceitam o desafio assim não diria num minuto mas temos aqui ainda alguns minutos dois minutos para cada um para poderem então ter um último momento para participação neste webinar deixando algumas respostas a estes colegas e deixando uma mensagem final a Rosa já foi aqui adiantando algumas coisas e talvez seguindo aqui esta ideia dava a palavra talvez à Rosa e depois ao André à Cristina não não estamos a ouvir Rosa ainda não ainda não ouvimos se calhar damos aqui a palavra a um dos colegas e entretanto a Rosa já fala connosco André queres avançar? pronto eu penso que já consegui então vai vai Rosa vai que é tua bom eu penso que pronto então em relação a estas questões da promoção da saúde eu penso que clarifiquei os aspectos que tinha mais em mente de forma a esta partilha na operacionalização e aquilo que me parece importante ter em consideração para operacionalizar uma delas passa por usar aquilo que já está construído e não estar atento a conceber do início temos muitos projetos como partilhamos aqui entre todos isso é muito importante depois se calhar iria falar um bocadinho naquilo que a colega perguntou em relação aos comportamentos suicidários e especificamente no serviço de urgência bom efetivamente esta é uma temática específica mas o que eu sinto e eu trabalhei até há muito pouco tempo no serviço de urgência geral e o que eu sentia e o que eu sinto nos últimos tempos foi uma maior procura de ajuda com a queixa de eu tenho ideias de morte eu tenho ideias ao suicida efetivamente penso que isto teve que ver com a mudança de paradigma e com a possibilidade e com a vontade com que as pessoas hoje se manifestam mais sobre este tema e dizer-vos em termos de atuação no serviço de urgência o que é que o que é que me faz sentido portanto neste momento em termos de serviço de urgência e pessoas com este tipo de queixa e com este tipo de manifestação o que é que é fundamental melhorarmos a nossa avaliação e a avaliação especificamente do comportamento porque é esta avaliação do comportamento que vai determinar a minha atuação a avaliação do comportamento suicidário mas também uma avaliação que uma avaliação que permita avaliar o estado mental que me permita reduzir o risco de suicídio intervindo nos fatores protetores e minimizando os fatores de risco que eu possa modificar porque existem alguns que eu não posso modificar o que eu posso modificar ou naquilo que eu posso intervir é na forma da pessoa lidar com esse fator de risco criar proximidade naturalmente gerir o ambiente de forma a que aquela pessoa se mantenha em segurança e especificamente ao nível da avaliação do comportamento suicidário por exemplo se é uma pessoa que manifesta ideação suicida o que é que eu preciso saber obrigatoriamente se ela tem um método para levar a cabo a sua ideia esta questão é muito importante se ela tem um método e até quando e qual é a letalidade deste método se a intencionalidade é de morte ou se é de outra coisa qualquer se é de alertar alguém para o sofrimento que está a viver se é de pedir ajuda se é de provocar outras sensações como acontece nomeadamente ao nível dos comportamentos autoalusivos e também se tem acesso aos meios portanto a minha intervenção passa muito por avaliar o risco de suicídio avaliar o comportamento que a pessoa teve naturalmente estreitando uma relação que tem que ser de confiança e isso eu só consigo fazer com disponibilidade para até aí mais uma vez eu preciso combater o estigma dos profissionais de saúde preciso aumentar a formação deles e a capacitação para lidarem com este fenómeno que é complexo que é multideterminado que nem sempre eu consigo intervir em todos os fatores mas consigo ajudar aquela pessoa a lidar melhor com eles e este é a maior parte das vezes o grande objetivo pronto não sei se respondi a tudo mas qualquer das formas também tem o meu podemos colocar aqui no bate-papo o meu e-mail para alguma questão que fique e que queiram clarificar de outra forma disponham porque estou a ver aqui o avançado da hora e gostaria muito de ouvir ainda o André e a Cristina voltarem a dar-nos a sua mensagem final portanto muito obrigada Obrigada André Olha da minha parte pegar aqui na ponte da rosa do digital e perceber que esta questão já não são verdadeiramente as novas tecnologias são as tecnologias que existem em ponto acho que esta questão da HAP acho que tem tudo para já falámos muitas vezes sobre isto tem tudo para correr bem e para ser obviamente uma excelente ferramenta impulsionadora a nível nacional assim nos disponibilizamos para isto e disponibilizamos também o nosso compromisso com os miúdos porque mais uma vez não precisamos muitas das vezes de procurar aqui palavras mágicas e perguntam muitas vezes como é que se acede a uma criança ou um adolescente estão pozinhos para limping fazemos magia não muitas das vezes é estar atentos se eu contar isto a alguém até acham que é meia brincadeira é fazermos o trabalho de casa e às vezes o nosso trabalho de casa por muito que se pense é abrir o YouTube o TikTok e o Instagram porque a partir do momento que abrimos isso entramos no mundo deles e muitas daquelas palavras que são ouvidas quer em treinamento quer nas escolas isso já passa a ser familiar para nós e rapidamente entramos no mundo deles e eles sabendo que existe um profissional que sabe o que eles estão a falar ou seja temos a mesma linguagem é meio que a minha andada para os trazer para a nossa rede e aí sim fazemos depois a nossa magia de os encaminhar verdadeiramente para a intervenção que nós queremos já não estamos no tempo do antigamente falava-se de futebol ou de novelas e os minutos falavam connosco hoje em dia é mais TikTok dancinhas e da área digital portanto o futuro também passa muito por aqui e passa acima de tudo pela nossa disponibilidade e compromissos e só dar aqui mais uma chega que aliás duas para finalizar esta questão que a Rosa disse é muito importante da sensibilização dos profissionais para a área da saúde mental em serviços de urgência e muito brevemente estará para sair mais o neste momento é a segunda edição que se vai fazer em Silves no Instituto PAG no qual a ideia é sensibilizar aqui profissionais que não são que não trabalham diretamente aliás que não são especialistas em saúde mental mas trabalham em urgências ou em situações em que muitas das vezes aparecem casos pediátricos em situações de sofrimento mental vamos fazer esta segunda edição de sensibilização para os colegas portanto estejam atentos e para saberem mais informações e como estamos no digital não preciso deixar se calhar aqui o e-mail mas a página do Instagram André Maravilha só pesquisarem e qualquer dúvida qualquer mensagem podem colocar por lá que terei todo o gosto de responder não só aos colegas que eu não sei acredito que não são só colegas que estejam aqui mas pelo Instagram André Maravilha terei todo o gosto de vos ajudarem se for possível encaminhar para algum recurso que seja necessário um obrigado a todos uma boa noite e não deixem de ver os podcasts aqui do André que me deu para isto e no almoço de pais acho que é assim exatamente muito obrigado Cristina Cristina não te estamos a ouvir eu queria dizer na onda do Tik Tok que estávamos a falar já tinha lançado o desafio à enfermeira Lúcia Amélia e à equipa Mais Contigo deste ano fazermos um concurso para uma dança Tik Tok Mais Contigo porque não de nível de âmbito nacional acho que seria uma forma gira de unir todos os jovens nos milhares de jovens que estão no projeto a nível nacional e de celebrar o dia Mais Contigo de uma forma especial queria dizer que realmente acredito muito no impacto que nós enfermeiros todos nós podemos ter na vida das pessoas seja a criança seja a mãe seja o adolescente seja o adulto seja a pessoa em vulnerabilidade qualquer que seja a vulnerabilidade se realmente tivermos disponíveis como o André falava há pouco se tivermos atentos se houvermos olhar a pessoa como ela é e nessa aceitação do outro estarmos ali lado a lado como é o lema da ordem já agora para terminar em cheio dizer que realmente temos essa capacidade de compaixão de empatia de tornar todos visíveis e eu acho que isso é uma característica da nossa profissão da qual tanto nos orgulhamos e que pode fazer e faz todos os dias a diferença na vida de todos obrigada por este convite muito obrigada Cristina vou finalizar para depois passar a palavra à Rosa para noutro papel concluir o webinar penso que estamos a conseguir cumprir o tempo e então aqui pegar nas palavras da Filipe Gonçalves que nos dizia boa noite desde já o meu muito obrigado pela vossa iniciativa sou enfermeira mas o meu mais recente papel é de mãe e com o início das vivências deste mundo novo da parentalidade o mundo da saúde mental despertou muito a minha atenção por isso estou aqui e estou muito grata eu também quero dizer que estou muito grata por ter estado aqui convosco dizer-vos considero que os profissionais de saúde especificamente os enfermeiros sejam de cuidados gerais sejam das diferentes áreas de especialidade cuidam das crianças adolescentes e das suas famílias no seu processo de saúde de doença tem um papel muito importante na promoção da saúde mental e nós este era o tema deste webinar tão pertinente terminar dizendo e pegando nas palavras do Calilogio Branco ele diz-nos deixai que o dia de hoje abraço com saudade o passado e o futuro com ansiosa esperança e nós fomos falando aqui muita esperança e quero mesmo acreditar temos que ter esperança na infância e na adolescência das gerações vindoras e também nesta esperança do trabalho em rede em articulação e podermos todos juntos contribuir realmente para a promoção da saúde mental das crianças e adolescentes mais uma vez muito obrigada por esta oportunidade o convite que me foi lançado para estar aqui com estes espíritos fantásticos e Rosa passo-te a palavra muito bem Tânia André Cristina eu penso que já eu não vou nem sequer me focalizei muito no bate-papo portanto penso que está tudo respondido e tudo tratado no bate-papo colocámos também os nossos e-mails para poderem contactar-nos para tudo o que precisarem como a minha última mensagem só mesmo para terminar e para vos dizer boa noite a todos e para agradecer muito a vossa presença neste momento para nós é muito importante por esta partilha apaixonada daquilo que fazemos daquilo em que acreditamos e que achamos que podemos continuar a contribuir decisivamente para fazer este trabalho de forma organizada sustentada sistematizada a tudo aquilo que dissemos continuamos a acreditar nisto e acreditamos que todos nós que estamos aqui estamos por interesse genuíno e que naturalmente continuaremos a trabalhar nesta ótica para nos fazermos ouvir e para tornar todos estes projetos e estes programas possíveis no dia a dia de cada um de nós por isso agradeço muito à Tânia este momento agradeço muito ao André agradeço muito à Cristina agradeço muito à secção regional do centro e a todos os envolvidos na organização deste momento e não agradeço muito à Tânia agradeço muito a Tânia e até o nosso quando ou ou eu ou 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 do